O programa Coroa está na TV, está na rua Senador Leite, estamos bem próximos da residência do Bispo. Aqui do lado fica a Casa de Caridade Dona Dalva, um projeto da Igreja Católica. Todos os dias aqui são oferecidas várias refeições para pessoas carentes aqui da nossa cidade. Pessoas que vêm aqui sempre na hora do almoço pegar aquele almoço especial. Aqui tem membros de grupos de igreja, da Igreja Católica, trabalhando aqui, fazendo o almoço. Nós viemos até aqui para mostrar a importância desse projeto, que muitos em Coroatá não sabem que existe. Mas existe uma Casa de Caridade, que depende também da ajuda de vocês que estão assistindo o Coroatá na TV ou ouvindo pela rádio educativa. Como é fazer parte desse projeto que está ajudando tantas pessoas carentes aqui, que as pessoas às vezes que não têm o que comer, sempre vêm aqui, todo dia tem um almoçozinho para eles? Olha, é motivo de grande alegria. Por que eu digo grande alegria? Não porque essas pessoas estão com fome, mas porque a gente trabalha se doando para ajudar quem necessita. Então eu sempre fiz parte do trabalho da Igreja e como coordenadora da Caritas, a Caritas tem esse objetivo de resgatar as pessoas em qualquer situação de risco. E um dos maiores riscos das pessoas é a vida. Por exemplo, a fome é um grande risco para a pessoa ficar doente e chegar até morrer. E quando nós pensamos, claro, o projeto é de Dom Sebastião, mas quando ele nos convidou, que nós somos uma equipe, nós começamos com uma equipe de oito pessoas, depois a gente chegou a atingir 22 pessoas, as quais nós dividimos em equipe diárias. Tarefas, né? Tarefas divididas por dia. Cada dia tem uma equipe onde essas pessoas chegam aqui e assumem a cozinha para fazer a alimentação. E aqui diariamente, eu tenho esse almoço até 25 pessoas. Tem dia que é 18, tem dia que é 15. Não é fixo para dizer, todo dia a gente dá alimentação. O projeto Casa de Caridade Dona Dalva já tem um ano aqui na cidade de Coruatá e foi idealizado pelo grupo Caritas da Igreja Católica aqui da nossa cidade. E durante todo esse tempo, dezenas de pessoas já passaram por aqui, sempre na hora do almoço. Esse é o objetivo, ofertar comida para aquelas pessoas que não têm o que comer. Nós diariamente fazemos alimentação, arroz, feijão, uma salada, macarrão, carne. Todo dia a gente oferece um tipo de carne na nossa alimentação. Então, nós que somos donos de casa, a gente sabe quantas coisas hoje estão difíceis, é muito caro. Então, graças a Deus, essa casa está sendo mantida porque nós temos várias pessoas de bom coração que aceitaram ser doadores dessa casa. Que doam dinheiro, que doam alimentação, que doam pessoas que vêm deixar aqui carne, frango, para que a gente possa fazer a alimentação dessas pessoas. Essa é a sala onde são oferecidas as refeições aqui na Casa de Caridade Dona Dalva. Logo aqui fica a cozinha e o cheiro que vem daqui já é bem gostoso. Já dá até para ficar por horário do almoço, que todos os dias acontece por volta do meio-dia. O almoço está sendo feito logo ali. Vamos lá? Olha, estamos aqui na cozinha. Aqui está sendo feito um macarrão, está sendo feita uma carne. Aqui eu acho que vai ser colocado aqui o arroz, né? A água está fervendo, todos aqui, tem batatinha aqui, ervilha. Tudo com muito amor e carinho? Sim, com muito amor e carinho que a gente vem toda semana aqui, uma vez por semana, fazer esse gesto voluntário, né? Para essas pessoas que são irmãos para a gente também, né? E a gente chega cansado do dia a dia, da nossa rotina e a gente sai daqui com ânimo maior, né? Deus nos dá essa força para a gente estar todo dia, toda sexta-feira, no meu caso, aqui, né? Cozinhando, cuidando deles, porque tem vezes que eles chegam aqui muito, muito mal mesmo. Debilitado, com fome. Debilitado, já chegou uma vez de um que vem comer aqui, ele chegou muito mal. E aí a gente teve que dar comida para ele comer, né? Então, é um trabalho que só Deus para nos ajudar, né? Para a gente ter essa força de estar aqui ajudando essas outras pessoas. Você é de qual grupo pastoral? Eu sou da Mantinga, né? Coordenadora de lá da capela, Nossa Senhora do Carmo. Aí eu venho toda sexta-feira. Ajudar aqui? Ajudar. E desde já eu venho convidar, né? A vocês que estão ouvindo, assistindo, para que possam nos ajudar, né? Nesse trabalho tão bonito. E aqui eu acrescento, você que ainda não é doador, que não conhece o nosso projeto, que não chegou até essa casa, que possa vir nos visitar. Todos os dias ela está aberta, das 8h às 13h, às 13h30, todos de segunda a sexta-feira. E nós estamos aqui de braços abertos para acolher tantas pessoas necessitadas, como também aqueles que querem conhecer o projeto para nos ajudar. No dia 23 desse mês, nós vamos fazer uma ação social. E essa ação social, nós estamos pedindo para ela acontecer, estamos pedindo às famílias, às pessoas de bom coração, que nos ajudem a doar uma cesta básica. Se você não pode doar uma cesta básica, você pode doar aquilo que você pode, de alimentos não perecíveis, para que a gente possa formar cestas básicas e distribuir às nossas famílias carentes de Coroatá.